Música Note, eu olhei, ouça isto Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos Ouça que jubileu está havendo Quando eles viram aquele cordeiro vir E tomar aquele livro da redenção As almas gritaram Chegaremos a isso Todos, tudo Os anciãos se prostraram Eles derramaram as orações dos santos Lá estava representado um parente para nós Eles caíram sobre suas faces E cantaram um cântico e disseram Tu és digno porque foste morto Observe o que e veja estes anjos E olhei e ouvi a voz de muitos anjos Todos ao redor do trono Dos animais e dos anciãos E era o número deles milhões de milhões de milhares Ufa, note E com grande voz diziam Digno é o cordeiro que foi morto De receber o poder e riquezas De sabedoria e força e honra E glória e ações de graças Que jubileu acontecendo no céu Quando esse cordeiro conduz Deixa este posto de intercessão Para vir aqui possuir o que era seu Você sabe, isso mexeu com João Ele deve ter visto o seu nome escrito lá Quando aqueles selos foram abertos Ele deve ter ficado muito feliz Escute o que ele disse Eu ouvi a toda criatura que está no céu E na terra e debaixo da terra Que dentro do mar E a todas as coisas que neles Neles há Ouviram-me eu dizer Ações de graças Honra, glória, poder Sejam dadas ao que está assentado Sobre o trono E ao cordeiros Para todos sempre Amém, amém, amém Amém, amém E os quatro animais diziam Amém E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se Se adoraram ao que vive Para todo o sempre Isso é que foi jubileu Isso é que foi momento Quando esse cordeiro veio à frente Veja, o livro está até mesmo selado no céu Os mistérios estão Você diz Meu nome está lá Não sei Espero que esteja Mas se está Ele foi posto no livro Antes da fundação do mundo Mas a primeira coisa que representou essa redenção Veio o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo E ele tomou o livro Glória Abriu o livro E abriu os selos E o enviou à terra Ao seu sétimo anjo Para revelá-lo ao seu povo Aí está Oh, que coisa Que aconteceu Os gritos, os bados Os aleluias Resurgidos o poder A glória, a manifestação E o velho João Que estava lá de pé Nosso irmão clamando Ora, ele disse Tudo no céu Tudo na terra Tudo no mar Ouviu-me gritar Amém, amém Ações de graças Honra E força E poder Sejam aquele que vive para todos sempre Isso é que foi momento alegre Quando aqueles selos foram abertos João deve ter olhado E visto além da cortina do tempo E visto lá está João Oh, oh Ele estava tão feliz que disse Tudo no céu Ele deve ter realmente gritado Não deve? Tudo no céu Tudo na terra Tudo debaixo da terra Toda criatura Tudo mais Me ouviu dizendo Amém Ações de graças E glória E sabedoria E poder Forças e riquezas Pertencem a ele Amém Por quê? Quando a revelação veio De que o Cordeiro O Redentor Nosso parente Tinha voltado do trono de mediação Tinha saído aqui para tomar sua possessão Oh, em breve o Cordeiro tomará sua noiva Para estar sempre ao seu lado Aleluia Toda a hoste do céu estará reunida Oh, será uma vista gloriosa Oh, será uma vista gloriosa Todos os santos de brancos sem mancha E com Jesus nós reinaremos eternamente Oh, vinde e seai E o mestre chama na palavra Vinde e seai Oh, eu fico sem palavras Veja Vinde e seai Vinde e seai Podês banquetear-vos na mesa de Jesus A qualquer tempo Agora Mas quando ele sair Não há esperança Aquele que alimentou a multidão Transformou a água em vinho Aquele que disse que é Aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço Oh, que coisa Aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias Aquele que disse estas coisas Aquele que está agora no tempo da revelação Dessas coisas sendo manifestadas Vencear Oh, não perca isto, meu irmão Aquele que eu fiz Obrigado.